Ah, já ganhei aqui um grande dinheiro seu, porque eu não tenho como pagar esse processo. Você se liga no que haters falam sobre você? Então eu gosto de estudar, de entender quem são essas pessoas, o que elas curtem, o que elas seguem, então eu fico analisando. Eu às vezes mando mensagem e muitas se arrependem, e falam, pô, desculpa, eu não tava num dia bom, e um dia me chamou de vagabunda gratuitamente, eu falei, você não me chamou de vagabunda? Ela falou, porque eu te acho uma vagabunda. Essa não se arrependeu. Porque essa conhece você. É verdade. Essa é um familiar, uma pessoa próxima, alguém da produção. Vamos responder esses haters? Eu quero isso. Pega o seu microfone aí. Até uma rã é mais engraçada que essa Tata Werneck. Mas eu duvido que ela faça o que a minha perereca faz. O Porsche é igual ao Rossum, era sem graça e gordo. Agora só continua sem graça, só que magro, eu já gostei de você, por mim tudo bem. Não aguento mais pesada Tata Werneck nas publicidades dos meus vídeos, até na minha punheta ela aparece. Na minha também, na minha também, na minha também. Então, sua nova crítica é uma homenagem. Era ótimo o tempo que o Porsche estava na recorde e ninguém sabia que ele seguia fazendo suas piadas ruins. Mas ganhando milhões e doando 10%. A Tata ganha milhões só pra falar merda. Queria ter esse job, não porque você fala merda e continua pobre. Acho que não é o motivo. Fábio, o Porsche é um amador de teta. Foi assim que conquistei minha mulher. Foi assim. Maravilhoso. Eu queria dizer que a gente fez um programa junto pela audiência. Eu gostaria de fazer outro programa com você. Apresentar qualquer programa aqui na Globo no quadro Roleta de Duplas. Os dois vão apresentar os programas mudando os estilos sempre que a campainha tocar. E vão começar com o Vídeo Show. E, gente, hoje a gente tem uma novidade pra lá de especial. Coisas desinteressantes sobre atores que também são interessantes. Não dá um pouco pra falar pra eles. É isso mesmo, Tata. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma novela que ninguém tá assistindo e que pediram pra gente falar dessa novela pra que a gente tente fazer com que a audiência dela melhore. Que não melhore de jeito nenhum. Erros de gravações que a gente sabe são totalmente forjados. Atores totalmente antipáticos que até a gente mesmo odeia. Vamos ver um pouquinho de coisas desinteressantes e matérias totalmente escrotas. Vamos dar uma olhadinha sobre matérias de figurino escrotas deles. É de casa. E agora a gente vai fazer um escroto de papel machê. Gente, lembrando que se você gastar 50 reais pra fazer, você ganha menos 20. No final de três anos você tá totalmente endividado. E a gente também vai aprender a regar as plantas utilizando páprica, vinagre e moedas de real. E pra isso a gente precisa de dois apresentadores que não se dão bem, não é? Exatamente. Opa, uma que ficou sem falar nada. E a gente sabe que é um trope de casa. No ano seguinte, você tá fora da Rede Globo. Mas vamos continuar agora mostrando.